A noite adormeceu O dia fazia-se tarde O brilho das pedras esmorcia Dentre elas, flores espreitavam com a força da sua resiliência Na luta pela sobrevivência Nas margens do rio dos sonhos O silêncio nasce sereno Em total fascínio Pelo agitar das folhas de outono Pintadas de cores matizadas A cidade que se ia pintando de reflexos luminosos Escondia lentamente o murmurinho Dando passagem à acalminha Contemplada pelas luzes Das janelas E o buzinário irritante dos carros Foram substituídos pelo brincadeado dos faróis Os homens vestem-se de noite As mulheres pintam-se de luar Os segredos Calam os murmúrios Que o vento canta Lá longe dos olhares No secretismo dos encantos Trocam-se querências Fecham-se bocas com beijos varíos Deslizam corpos em passos de dança Abraçam-se Dizem-se melífulas palavras De bocas coladas em pescoço sedentos Suspiram-se Suspiram-se mentiras acreditadas A noite sossegou As ruas desertas Deslizam-se mentiras acreditadas 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 acreditadas